São duas e quarenta e oito da manhã Nós estávamos jogando um game, trocando ideia de repente Ouço ruídos Mano, a galera vai ficar sabendo disso aqui, velho Maluco, como pode, velho? Você vai na casa dele, não tem ideia Você está conversando com ele do nada e aí começa a mensagem Hahahaha